Tem um problema, a notícia do melhor jornalista é lida por 15 mil. Meu melhor vídeo deu 56 milhões e 24 anos. Mas não vai sair nos cortes não. Não, já saiu, faz tempo. Fio de pobre, sem partido, sem nada. E aonde você foi, céu... Cara, eu nunca vi ninguém fazer isso na história. Eu não sou um projeto de homem, eu sou homem. Não se aceitam nessa geração homens viris. Não é do meu comportamento com a minha esposa, não é da forma que eu trato as mulheres. É da forma que eu sou seguro e tenho a minha identidade resguardada e sou o macho. É, mas você não sabe o que ele fez. Não precisa, eu quero saber o que você vai fazer com isso. O segredo da vida não é o que fazem com você, o que você vai fazer é o que você vai fazer com você. Eu apanhei nada da tela. Mas quem não sabe, dava pra parar um jabutinho daqui a tamanho. Sim ou não? Eu sou o Sônia que perde aquilo ali, ué? Embora! Eu precisava daquilo ali, pra mostrar qual que é o nível das pessoas que estão indo pra um debate. Eu menti pra todo mundo, né? Parou o Brasil com aquele negócio daquela cadeira. Só que o meu objetivo é fazer o que Deus me chamou. Deus me chamou pra ser presidente do Brasil. Ele me chamou. Vocês nunca vão assistir essa cena, mas eu vou reproduzir ela. Tô sentado, seis jornalistas da Globo, eu ficando olhando eles, tudo louco. Eu falei, vai apanhar, se fizer gracinha. Aí começa o camarote, blá, 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 e aí a outra fazendo assim, vai, vai pra você, pega, não sei o que. Eu falei, vou bater em seis, duas vezes. Aí eu fui pra frente, tra, 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 pus Lula, tirei Lula, fui batendo em todo mundo. E olhando, o que vocês estão falando não tá me afetando, vocês não estão entendendo. No final fica todo mundo assim, ó. Aí não vai sair nos cortes, não. Não, já saiu, faz tempo. Como eles dominam com a escrita, eu domino com o vídeo. E o vídeo colocou a música certa, um efeito certo e cortou na hora certa. Tem um problema, a notícia do melhor jornalista é lida por 15 mil, meu melhor vídeo deu 56 milhões em 24 horas. Você tá assistindo isso aqui agora, você fala, Marçal, então eu recebo essa convocação, eu quero aprender com você. Você vai ficar um mês inteiro aprendendo. E aí no final você vai vender alguma coisa pra nós? Como eu tenho um monte de gente que depende de bolsa, eu vou dar de graça alguma coisa pra quem não dá conta de pagar. Quem quiser ir pro nível master, já avisa no primeiro dia, pague por isso. Marçal, eu vou ficar com quem não dá conta de pagar. Quem não dá conta de pagar vai ficar com um nível de entendimento naquela altura, entende ou não? Depois de me envolver nessa campanha eleitoral, todas as coisas que eu vou fazer, eu vou abrir duas versões. Vou abrir a versão gratuita, ou pelo menos 1,99, né? Gratuito, o cara não faz. Então eu vou dar por 1,99 o curso pro cara, vai lá. E o outro que quer ir pra outro patamar, outro nível de entendimento e profundidade, ele paga. Isso é justo ou não? Sim ou não? Agora, o mês inteiro é de graça pra qualquer um. Tá vendo, Marçal? Você quer vender. Deixa eu te falar, a única forma de girar a economia é vendendo e comprando, meu filho. É só comunista que não gosta disso. Quem é que gosta de comprar? Levanta a mão. Vocês têm que gostar de vender. Fala com a boquinha, vamos travar. Fala assim, só compra, quem vende? Aí você fala, não, o truco, eu não vendo, eu trabalho na empresa e eu não sou vendedor. Você é o quê? Você é administrativo? Você vende. Você tá cuidando de alguém que faz o processo de venda. Não existe negócio que não tá vendendo, filho. Por que o brasileiro enche o saco de gente que vende curso? Porque o nosso povo brasileiro não tem, gasta meio trilhão todo ano com educação, em todas as esferas, e o povo ainda não sabe o que investir. O povo não sabe o que é educação financeira, o povo não sabe nada. Aí vem um cara que é cantor, todo mundo bate palma. Só que aí o cara que ensina, não, esse aí não vai bater palma, não. Eu fiquei bilionário com o ensino. Não tem como esconder isso. Ah, mas eu vi sua declaração de imposto de renda, ela é só 190 milhões de reais. 190 milhões de reais é um terreno que eu tenho, filho. Sabe de brincadeira? Aquilo ali é meu imposto de pessoa física. As minhas empresas estão debaixo de holds, eu não tenho que determinar quanto elas têm de patrimônio, não precisa. A gente tem um conglomerado que eu sou majoritário, em quase todas as empresas, de 5.2 bilhões de reais. E aonde que eu levantei esse patrimônio inteiro? Vendendo curso. Alguém fala, tá vendo? Tá vendo não, vai lá você, quero ver se você vendeu. Mas a conta pra nós, eu sei. Como é que faz pra ficar tão rico de jeito? Você desafia a vida inteira, tem 20 anos que eu tô fazendo isso. Desde 2006 que eu dou aula. Eu li o 86, livro só num ano, tem mais de mil livros, mais de 60 publicados, mais de 100 cursos. Mas como que eu continuo ganhando esse dinheiro? É claro, a pessoa muda de vida e conta pra outra. Como é que vai pra vender esse tanto de curso? Se você fizer exatamente o que eu faço, você não vai vender nem 1% do que eu fiz até agora. Por quê? Porque pra você vender o que eu vendo, você tem que virar o que eu virei. Você tem que abrir sua cabeça. Você precisa de abrir mão das festas que eu abri, que eu nunca fui. Eu tava numa entrevista esse dia, eu falei, não, li mais de mil. Mas como? Eu falei, não fumei maconha, não fui em festa, não fiz nada. Eu tive só uma mulher até hoje, como que não consegue, filho? Você não vai me ver comprando ingresso pra ir em jogo de futebol. Nem a pau. Mas você vai me ver daqui a uns dias. Eu só não comprei por causa de política ainda, pra comprar um time de futebol. Mas por quê? Porque tem muita gente que gosta disso. Eu sempre falei mal de faculdade, mas infelizmente eu vou ter que comprar uma agora. Que tá vindo numa falência, eu vou ter que pegar ela. Aí você fala, mas por quê? Porque tem um esquema absurdo de você comprar, bater os impostos, recuperar, pegar o dinheiro do patrimônio e pagar ela sozinha, sem pôr o dinheiro no bolso. Desculpa, eu aprendi a fazer isso. Usando a lei pra fazer isso. Aqui tá o segredo. Você pode falar mal do que você quiser da minha pessoa. Segue o conceito do meu filho de 10 anos. Vamos agora. Tem o resultado dele, cara. Eu programei meu filho o seguinte. Qualquer pessoa pode falar o que quiser do papai, só que vocês terminam a fala. Independente do que vocês ouvirem. Não importa com nada que alguém falar. Só fala assim, eu quero que você tenha mais resultado que meu pai. Prova aí, qual resultado você tem melhor aqui? Simples? Isso é uma saúde pra cabeça deles. Vem quando alguém, seu pai é isso, mas até nisso você é mais fraco que ele. Você não dá cor de fazer. Se você der conta, a gente respeita. Ajude aí. Quem é que você sabe fazer? Então presta atenção. Eu tô te dando um mapa aqui agora. Que a sua cabeça, se resolver isso aqui, você vai atropelar todas as opiniões e conversa fiada de qualquer pessoa. Por que eu sou seguro nas coisas que eu faço? Eu sou o tanto de gente que eu já transformei. Isso chama fruto. Isso é a vida que a minha esposa leva, porque é fruto de um trabalho pesado que eu tive. A vida que os meus filhos têm. Esse tanto de sócio meu que ficou multimilionário. Chegou aqui tudo pangaré, tudo sem dinheiro. Aí, Marçal, o que você prefere? Eu prefiro pangaré e sem dinheiro. É melhor. O que é pangaré? É aquele cavalo que não acredita nele. Aí você arruma os cascos, você arruma a crina, você vai arrumando o cavalo, treinando e fala, pula aquilo ali, faz não sei o que. Aí ele descobre que não é uma pagarela, é um manga larga. Aí ele começa a ter um gingadão e fala, mas o que é isso? Aí eu começo a falar, eu desafio, compra isso, faz isso, faz aquilo. Porque é só isso aqui, cara. Deus fez a gente diferente? Sim ou não? Fez. Tudo na mesma base. Olha o que ele fez diferente. Ele te deu um DNA diferente, uma digital diferente e um propósito diferente. Mas ele te chama por um nome que é único. Ele olha pra você e fala, o hardware é igual. Fora as más formações, por algum motivo que seja, não vou entrar nessa, são todos nós. Temos o mesmo hardware. Tem uns corpos que desenvolvem mais rápido, tem uns que precisam de mais tempo pra desenvolver. Bom, hardware. 86 bilhões de neurônios, 37 trilhões de células. Proporções diferentes, mas o hardware igual. O que que nos faz diferente de fato? O software. Escreve assim, o software é a mente, a mentalidade. Por que eu quero libertar esse povo? Porque isso tá no meu software. Isso é uma parada que dá eternidade, que tá escrita nas minhas linhas. Que ele escreveu, se você vai fazer isso. Hoje um senador da república me liga e fala assim, ó, eu tô te ligando pra dar os parabéns. Eu pelo que, senador? Ele falou assim, filho de pobre, sem partido, sem nada. E aonde você foi, você é um cara que eu nunca vi ninguém fazer isso na história. Se precisar de mim, eu tava aqui. Da hora. Aí eu fiquei preso nessa fala, filho de pobre. Leva-se oito gerações pra alguém sair da pobreza e ir pra riqueza. É mais de 300 anos, você nunca vai chegar lá. Entendeu ou não? A sorte é um pai acumular pra um filho, pro filho, pro filho, pro filho, até chegar na oitava geração. Você não vai. Ou seja, você não tem a chance. Alguém que vai transmitir pra te dar. Agora, tem como todo mundo que tá me ouvindo agora conseguir fazer isso em 10 anos. Marçal, mas 10 anos é longe. 10 anos é 520 semanas, eu acho, perto. Eu conheci minha garota que eu casei, eu tinha 16, ela 15, eu tô com 37. Eu olho pra ela e falo, mano, você já reparou que nós estamos com 37 anos, você com 36, você já percebeu. Sabe por quê? Porque o nosso relacionamento é de adolescente até hoje. Eu e ela, eu não lembro que a gente tem 20. É uma parada minha e dela. Eu não consigo olhar pra minha garota, Carol, e falar, mano, a gente tem 20 anos, a gente tem 30. Nunca, nós vamos fazer 40 agora. Eu olho pra minha esposa, a nossa relação é a mesma da adolescência. Eu perdi minha virgindade com ela. É a única pessoa que eu namorei. E eu sempre falei pra ela, eu sempre quero ser um adolescente do seu lado. Com 50 anos, com dinheiro, sem dinheiro, com saúde ou sem saúde. E aqui tá o segredo. Esse é o software. Eu pus a minha cabeça isso. Eu trato a minha esposa como sou Jesus. Todo dia eu acordo, eu olho e falo, Jesus tá ali, mas não posso desagradar Jesus de tudo. Fiquei encantado que se esqueça falando, as mulheres não votam no Marçal. Eu falo, mas gente... Eu perguntei pra minha esposa, ela achou bom, ela falou assim, eu não quero nem uma mulher mesmo gostando de você não, que ela se rejeita. É mentira, isso não existe, cara. Eu sou o cara que vai ensinar o homem a tratar bem as mulheres, caramba. Mas ele fica caçando alguma coisa pra criar uma narrativa. Mas a mulher não gosta do Marçal. Só que eu descobri. Você sabe por que as mulheres resistem a votar na pessoa igual eu? Eu sou homem. Eu não sou um projeto de homem, eu sou homem. Não se aceitam nessa geração homens viris. Não se aceita nessa geração homens que são governantes. Esse é o problema. Não é do meu caráter. Não é do meu comportamento com a minha esposa. Não é da forma que eu trato as mulheres. É da forma que eu sou seguro e tenho a minha identidade resguardada e sou macho. E se incomoda. Por quê? Porque a maioria das mulheres tiveram pares canários, em segundos. Namorados canários. E vê um homem resolvido, olha e pensa o quê? Esse cara quer mandar em todo mundo. Eu não quero mandar não, mande só na minha vida. Mas eu quero te falar algo hoje. Se você quiser explodir na vida, você vai organizar a sua identidade. Você vai achar seus bloqueios. Todo mundo tem bloqueio. Aonde que tá bloqueio? No software. E se estremece o hardware. Porque seu corpo peça que não dá pra fazer. Marçal, e depois de resolver isso? Achar um propósito. Primeiro propósito da pessoa, exercer governo sobre a terra. Segundo propósito, inverter seus bloqueios. Ou seja, tratar os bloqueios vai virar um propósito. Todo grande ditador tem problema de paternidade. Com o pai. Eu estudei a vida de todos os ditadores, os principais que passaram na terra. Todos tinham 100% de chance. Todos tinham problema com o próprio pai. Aí vários de vocês, 80% dos que estão me ouvindo, tem problema com seus pais. O que você precisa? Resolver. Você não conhece meu pai, o canalha! Não preciso conhecer ele. Honre pai e mãe, dependendo de qualquer coisa. Você não precisa corrigir seu pai. Você precisa aceitar ele como ele é. É, mas você não sabe o que ele fez. Não precisa. Eu quero saber o que você vai fazer com isso. O segredo da vida não é o que fazem com você. O que você vai fazer é o que fizeram com você. Ninguém me parou na eleição. Não foi Malafaia que me parou. Não foi a Tabata que me parou. Ninguém consegue me parar. Não é porque eu sou mais forte que todo mundo. É porque eu decido fazer o que eu quiser com aquilo que eles fizeram comigo. Eu apanhei lá do Datena. Olha quem não sabe. Dava pra parar um jabutinho daqui a tamanho, sim ou não? Jabutinho. É o Godizinho lá vindo. Aí eu sou o Sonic que perde aquilo ali, ué. Embora. Falei, vai. Foi a decisão mais difícil que eu tomei em toda a minha vida. Só que eu falei, lembre-se. Tá sem força. Tem seis extremos no coração. Esse trem não vai doer tanto assim, não. E firmei. Vocês viram. Eu não saí do lugar, não, poxa. Ali eu tava dando um recado pra todo mundo. Eu vou desqualificar esse cara. Eu avisei, eu não avisei. Antes de acontecer, quem é do meu tipo sabe. Eu falei assim, eu prometo pra vocês que o Datena vai terminar com 1%. E foi dito certo, 1%. Ali eu tomei a decisão, fui dolorida. Realmente doeu. Porque eu olhei pra ele e falei, eu vou deixar ele bater. Eu só tiro a cabeça de lado, põe a mão aqui, pega isso aqui. Ele pega depois o banco, vai arremessar e eu dou um passo pra trás e pega só a quina aqui na minha costela. Mas sabe, mas por quê? Eu precisava daquilo ali. Pra mostrar qual que é o nível das pessoas que estão indo pra um debate. Eu menti pra todo mundo, né? Aquilo ali mostrou. Aí foi pro mundo inteiro, aquela conversa toda. Mas você não arrepende nunca. Porque ali eu mostrei, eu sou uma oferta. Se você não entender que eu sou uma oferta, você é um idiota. Só pode. E as pessoas olham e sabe o que aconteceu no outro dia? 50% do eleitorado não sabia que eu tava na disputa. No outro dia, um monte de gente parou o Brasil com aquele negócio daquela cadeira. Aí o povo começou a olhar e falou assim, você é o cara da cadeirada, né? Você é uma cadeirada, né? Aí foi. Eu não tinha recurso pra chegar na cabeça do povo. O povo parou o país e falou, agora sabe. Datena tinha 19 pontos. Foi parar pra 1. Quem vai pegar o voto do Datena? Aí você fala, mas por que isso? Isso é uma guerra, cara. E numa guerra dessa, a mente, o software do cara tava aberto e eu tive que entrar. Todo mundo aqui carrega software. Quando você importa com a opinião de alguém, essa pessoa entrou na sua cabeça. Quando você fica com raiva de alguém, essa pessoa entrou na sua cabeça. Quando a pessoa, você vai fazer algo e você pensa, ai, o que que o fulano vai achar? Ela já mora na sua cabeça. Quando você não perdoa uma pessoa, ela usa a sua cabeça. Quando uma pessoa fala algo pra você, você quer falar? Não, mas você fala sim. Ela mora na sua cabeça. Eu amo que na minha cabeça não mora ninguém. Cuidado com a reputação. Se você perguntar pro jornalista, minha nota é baixa. Sim ou não? Pergunta pra 1.719.024 pessoas. Eles olharam e falaram, mano, eu acredito nesse cara. Nós não acreditamos em política mais não. A gente não acredita em sistema mais não. A nota é alta. Ou seja, você determina a sua nota. É só escolher o público que você quiser, ué. Pode falar sem medo. Fala assim, a partir de hoje, eu não vivo por reputação. A minha vida é natural. Depende de fruto. Só pra você entender, dinheiro não é fruto. Resultado é. Acabei de vender minha fazenda pra você. Só tem eucalipto. Você não sabe mexer. Só vai te dar prejuízo. Todo dia. Prejuízo, prejuízo, prejuízo. Você pode vir e falar, vou arrancar esse alcalde. Vai dar mais prejuízo ainda pra arrancar isso. Mas vai lá e planta uma coisa. Você planta soja. Aí vai vir a soja. Vendeu a soja. Você tá trocando resultado por dinheiro. Sim ou não? Então o que é o dinheiro? Dinheiro é energia de troca. Eu tô pegando dinheiro, só que esse dinheiro é pra quê? É pra comprar maquinário, esse dinheiro é pra comprar semente, é pra desfrutar, pra investir, pra fazer um monte de coisa. Tudo é energia. Só que pra ter energia eu preciso de resultado. E aqui tá o segredo de toda riqueza. A riqueza é natural. Fala com a boca, senhor. A riqueza é natural. Fala assim, a prosperidade é natural. Assim, o fruto é natural. Pra ter muito dinheiro eu preciso de muito resultado. Mas sabe como é que faz pra ser bilionário? Eu sei que você não quer, mas vou te contar. Se você ouviu conselhos reais de um bilionário e der tudo errado, milionário você fica. Se eu fosse alguém medroso, tivesse medo de viver, eu não gostaria de ser bilionário. Não gostaria. É muito segurança em volta. É muito programa e sistema pra defender. Muita tecnologia que tem que gastar dinheiro. Muita gente tem que contratar pra vigiar outra pessoa. É um treino mais doido que eu já vi. Mas vou te contar. Ninguém é bilionário se não souber dar o resultado de bilhão. E não é sobre o dinheiro. É sobre formar a gente que tem a cabeça de multimilhão. Como é que faz pra fazer isso, então? Forme pessoas. O Jorge Paulo Leman fala isso. Se você quiser ser bilionário, você precisa formar um plantel de multimilionários. O que que eu fiz? Eu peguei um monte de pangaré, fiz igual eu era. E fiz um monte de gente ficar rica. Esses tantos de gente que com essa cabeça formam mais gente, mas formam um sistema gigantesco. Eu não tenho tempo pra isso. Então, esquece. Eu não tenho capacidade pra isso. Esquece. Tudo que você falar com a sua boca é verdade sobre você, certo? Você, no encontro de hoje, na convocação de hoje, você deixar a reputação de lado e viver por fruto, você vai voltar pro Éden. Que é onde eu moro. Eu moro no Éden. É o lugar que eu falo, é eu e Deus. E a Eva. Engraçado aqui. A serpente falou pra Eva o seguinte. Se você comer, você vai ser igual a Deus. A primeira coisa, se ela tivesse feito medo de... Por exemplo, ela ia fazer uma pergunta pra serpente. Mas por que que você não come? Come primeiro. Vamos ver esse negócio funcionando. O primeiro pecado do mundo não foi desobediência. Você sabe disso, né? O primeiro pecado do mundo foi não desfrutar. Porque foi a ordem que Deus deu no sétimo dia. Descansar significa desfrute. E o que ele queria no sétimo dia era Vamos curtir a vida da idade juntos, vocês não vão curtir, então nós vamos fazer o seguinte. Nós queremos uma enxada e mexer com fazenda, né? Não quer saber de jardim. Aí pegaram o caminho, pra quem não tem entendimento e discernimento sobre isso. A questão da árvore, do bem e do mal, era o único jeito de sair do jardim. Tudo que tava no jardim era você desfrutar do jardim, menos essa árvore. Essa árvore era a prova de amor de Deus. Porque é o seguinte, se você tá preso no paraíso, é uma prisão do mesmo jeito. Mas se você quiser ir embora, cuidar da sua vida, come aquela árvore. Fora comer a árvore. Tava escrito assim, ó. Liberdade. Liberdade. Eu te dou liberdade pra você ir embora. Pessoas que eu amo de todo meu coração falam, eu vou embora, porque fica rico, dá uma síndrome de que ficou sozinha. Eu falo, não pode ir. Tem ninguém que eu segurei até hoje. Porque eu amo essa liberdade, essa árvore. Mas que a liberdade vale. Aí eu quero voltar. É do mesmo jeito que você foi, você volta. Fechou? Se não for desleal, se for desleal, não vou. Porque a minha disciplina é essa. Eu tenho um problema com disciplina gigantesca. Perdão uma coisa, disciplina outra. Eu dei meu melhor. Como competidor. Fiz doideira mesmo. Pra chamar atenção. Não tem como fazer de outro jeito. Se eu fizesse do jeito que eles falam, eu ia ficar com 5%. Eu ia ser amassacrado ali. Só que o meu objetivo é fazer o que Deus me chamou. Eu não vou esconder, porque eu nunca escondi nem entrevista. Deus me chamou pra ser presidente do Brasil. Ele me chamou. Eu tenho dois anos pra levantar a maior quantidade de gente com mentalidade próspera. Senão eu não consigo fazer isso. Eu não vejo vocês que estão aqui como pessoas na ponta. Eu vejo vocês como pessoas que vão formar líderes e líderes e líderes. Ter um negócio próspero não é ter dinheiro. Ter um negócio próspero é formar gente. Um monte de empresário no percurso falava assim pra mim. Você pode dar esse, por exemplo, um metro IP. Você pode dar um metro IP na empresa? Claro. Aí ele falava assim, tira essa matéria, essa e essa. Aí eu falava, por quê? É porque essa matéria faz o povo abrir a mente demais. Eles vão querer mandar na empresa ou então querer ir embora. Aí eu falo, então eu não vou. Eu lembro dia que o cara me pagou a Land Rover pra eu dar treinamento na empresa dele. E doeu. Porque ele falou assim, tira a matéria. Trabalho versus negócio. Tira essa aqui, tira isso e isso. Aí eu falei, mas se eu tirar isso? A pessoa não vai prosperar. Ele falou, é até aí que eu quero. Aí eu nunca vou esquecer, porque eu queria a Land Rover. Passar dois dias dando um treinamentinho ali e pegar a Land Rover e ir embora. Falei, mano, eu não vou. Aí ele falou, mas por quê? É porque você tem que correr o risco de abençoar as pessoas a ponto delas quererem ir embora. E aproveite enquanto elas ficarem com você. Porque se elas ficarem crescendo, você cresce também. Resumindo, ele falou, você acha mesmo? Eu falei, pode fazer. Ele fez e a maioria dos gestores da empresa foram embora. Só que enquanto eles ficaram, a empresa cresceu de forma absurda. Aí ele veio e depois com um problema. E agora o que eu faço? Continue formando pessoas. A proposta que eu tinha colocado pra cidade de São Paulo de criar um braço de ensino é a coisa mais revolucionária pra empresa. Você imagina dois milhões de CNPJ tendo um braço de ensino, ensinando todo mundo sobre tudo. Você não tá entendendo, revoluciona a cidade. Aí o negócio alastra pro país, muda completamente. Isso é da empresa. Não é professor, não. É os melhores do país ensinando num portal e todos os funcionários do país aprendendo sobre inteligência emocional. Ia cair a mortalidade. Ia cair a homicídio no país. As pessoas quando começam a se desenvolver, elas deixam a criminalidade. Você sabe disso ou não? Você sabe por que tem bandido? Porque todo mundo quer prosperar. E como a pessoa se sente incapaz, como se atire sem ar. Ela fala, vou tomar seu celular. Vou tomar seu carro. Você conseguiu? Aí cria uma revolta chamada injustiça social e ainda alimentado por um bando idiota dentro de faculdade, dentro de... Usando dinheiro público, falando, não, mas tá certo. Tem que ter esse negócio mesmo. E aí você cria uma sociedade injusta. Tudo porque todo mundo quer prosperar. É tão simples. Abra a sua mente. Aprenda. Ninguém, absolutamente, vai viver uma vida, se tiver progressão mental, sem prosperar não tem como. Deixa eu falar pra vocês. A prosperidade é natural. A pobreza é resistência. É alguém que tá fazendo você acreditar numa mentira. Diabo, PT, Lula, esse povo. Esse povo quer que você acredite que você não vai conseguir. Esse povo desmoraliza a gente que é próspera. Esse povo quer falar que o Gustavo Lima, por exemplo, é bandido? Porque aí você fala, mas não tem como se o Gustavo é que é nós. Sempre um vai querer falar do outro. Aí, se você tiver a posição política, eles atacam você pra te esquecer. Aí você tem medo. Aí acabou. O comunismo é a maior praga que a gente tem. É a coisa que mais mata a gente. Porque miséria mata mais gente do que arma. Sabia disso ou não? Miséria mental mata mais gente do que qualquer outra coisa. Quando um maluco, igual o Lula, fala assim, nós acabamos com a fome. Eu senti fome hoje, como é que ele acabou com a fome? Eu sou bilionário, eu senti fome, como é que ele acabou com a fome? Aprenda. Fala com a boquinha assim, ó. Não tem como acabar com a fome. Você vai sentir três vezes por dia a fome. O que você tá falando, Marçal? Você tem que mudar a mentalidade. Porque a mentalidade de quem produz é, você resolve a sua fome. Você tem que ter suas oportunidades sim. O Estado não é pra ter um povo. Não é pra tutelar um povo, é pra promover um povo. Só que o Estado vai ficando pesado. Aí o povo tem que carregar o peso. Não faz sentido a gente pagar 40% de imposto, gente. Tem lógico o negócio desse? Não faz sentido. Você vai olhar pra situação onde vocês estão todo mundo calado. Eu te garanto que se tiver uma gestão eficiente, a gente consegue pagar metade dos impostos que a gente paga e ainda viver melhor, cara. Só de acabar com essa merda de reeleição, a gente vai parar com esse roubo de dinheiro público. Mas, amor, o que tem a ver? O cara entra no cargo, ele usa o dinheiro pra promover o outro na próxima eleição e o dia inteiro. Por isso que eu não vou apoiar o Ricardo. Você vai deixar? Vai deixar não. Eu dei meu melhor. Quem vai deixar? Quem fez as besteiras que eu já expliquei. Muito simples. Meu compromisso é com o povo. Mas é o que povo? O povo que quer. Se acontecer pelo desenho, parece que é isso mesmo que vai acontecer. Se o bolo ganhar na nossa cidade vai ser ruim, sim ou não? Mas você vai continuar prosperando do mesmo jeito. É isso que eu queria te explicar. É terrível. Alguém com ideologia igual a dele sentar numa máquina de 120 bilhões. É terrível. Só que eu queria saber o que você faz com a máquina que você tem, que é seu cérebro. Sabe a máquina do governo? É o imposto de 12 milhões de pessoas, você tem que administrar ela. Mas o imposto da sua própria vida, você não tira uma parte da sua vida pra investir em você mesmo? Presta atenção que eu acabei de falar.